Olá, meu nome é Fernando Maturi, eu sou advogado criminalista e hoje eu vou te explicar como fazer um habeas corpus simples, objetivo, direto e eu vou quebrar aqui essa lição em alguns passos, ok? Vamos de cada vez que a gente chega lá. Bom, o habeas corpus é sempre direcionado à autoridade imediatamente superior àquela de onde vem o ato coator, tá bom? Então, eu como estou aqui em São Paulo, vou mandar para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo esse habeas corpus porque eu estou presumindo, estou supondo que essa decisão, esse ato coator veio de um juiz de primeiro grau, ok? Então vamos ao endereçamento. Está feito o endereçamento, eu coloquei aqui para o presidente do Tribunal de Justiça. Mais correto até seria ter enviado para o presidente da sessão de direito criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é a sessão competente para julgar esse tipo de caso. Mas essa questão do endereçamento, no final das contas, ela não vai fazer tanta diferença porque hoje o processo é eletrônico. Então, vou habilitar aqui a tela para vocês. Essa aqui é a interface do painel do advogado no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Quando você for fazer o habeas corpus, você vai subir esse habeas corpus para cá, esse arquivo PDF dele para cá, e você vai ter que colocar aqui em dados do processo, sessões ou subsessões. E aqui você vai ter que selecionar direito criminal e depois preencher os outros dados, ok? Então, ainda que você coloque para o presidente do tribunal ou para o presidente da sessão de direito criminal do Tribunal de Justiça, não vai fazer diferença, ele vai receber o processamento adequado, ok? Então, não há com o que se preocupar tanto com isso. Vamos ao próximo passo. Feito o endereçamento, eu vou colocar aqui algumas informações preambulares desse habeas corpus e depois a gente vai comentando cada uma delas, ok? Então, vamos lá. Ok, comecei aqui a fazer a parte preambular desse habeas corpus e aqui, paciente preso. É sempre importante colocar na peça se o paciente está preso ou se ele está em liberdade. Assim, logo que o cartório bata o olho nessa peça, ele já vai saber do que se trata e ele vai saber como processar essa peça, como colocá-la no sistema, porque processos com pessoas presas têm prioridade, então ele tende a ter uma tramitação mais rápida, ok? Então, é sempre muito importante que você coloque isso no início da petição já, para que isso fique muito claro. Deixe muito bem identificado aqui, impetrante é o advogado que é o impetrante aqui, é o polo ativo desse habeas corpus. E o paciente é o nome da pessoa que vai se beneficiar desse habeas corpus, caso a ordem seja concedida, ok? Nesse nosso exemplo, é a pessoa que está presa. E aqui nós vamos começar a qualificação pelo nome do advogado. Então, eu coloquei a qualificação dele aqui, deixa eu só justificar. Nome do advogado, advogado inscrito sobre o AB número tal, vem respeitosamente à presença de vossa excelência, impetrar a presente ordem de habeas corpus liberatório ou preventivo, ok? Pode ser um ou outro, nunca os dois. Eu coloquei apenas as duas coisas aqui para poder explicar. Liberatório se essa pessoa estiver presa, se ela já estiver sofrendo uma coação ilegal, ou preventivo se se buscar evitar que essa pessoa sofra uma coação ilegal, ok? Não é obrigatório colocar liberatório ou preventivo. Você pode simplesmente colocar habeas corpus com pedido liminar. No entanto, colocar liberatório ou preventivo já vai dar um sinal do que trata esse habeas corpus. Acaba soando um pouco mais técnico, mas no final das contas, não é isso que vai fazer a diferença, tá bom? É só mais um elemento que você pode ou não inserir, a depender do seu estilo e da forma como você prefira fazer, ok? Com pedido liminar. Não é obrigatório formular um pedido liminar toda vez que se impetram habeas corpus. No entanto, é extremamente comum que se faça um pedido liminar. Isso porque você vivencia uma situação em que a pessoa está sofrendo ou na iminência de sofrer uma coação ilegal. E o objetivo é evitar que essa pessoa sofra ou que ela deixe de sofrer o quanto antes essa coação. Então, é extremamente comum que se faça um pedido liminar em habeas corpus. Tudo bem? Bom, eu vou prosseguir agora com a qualificação do paciente. Bom, eu estou fazendo aqui a qualificação do paciente. Eu coloquei em favor do paciente, fulano de tal, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço completo dele e acrescentei preso atualmente em... E aí você pode descrever a unidade prisional onde essa pessoa está presa. Caso você não coloque isso, não vai ser indispensável. O seu habeas corpus não vai deixar de ser conhecido por conta disso. Mas o interessante é sempre fazer a peça o mais completa possível. Ok? Então, vamos prosseguir. Bom, continuando aqui. E aqui eu estou supondo que a gente está tratando de um caso que veio do foro criminal da Barra Funda, o foro criminal central aqui da cidade de São Paulo. Ora, autoridade coatora que... E aí nós precisamos fazer a descrição desse ato coator. Vamos imaginar aqui que decretou a prisão preventiva de fulano de tal nos autos do processo criminal digital número tal, sustentando que era necessária para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, etc. Eu costumo descrever aqui os fundamentos objetivamente. Eu não faço uma descrição muito longa, porque isso vai ser feita no decorrer da peça, tá bom? Mas eu costumo colocar aqui para que já no preâmbulo já se tenha informação objetiva do que está sendo tratado. Quem bateu o olho aqui já vai saber. Você está questionando uma decretação de prisão preventiva que tem tais, tais e tais fundamentos. Ok? Está feita a descrição. Vamos prosseguir para encerrar a petição de interposição do habeas corpus. Bom, vamos prosseguir aqui e entender. O presente habeas corpus está sendo instruído com as principais peças do feito originário, esclarecendo que se trata de processo digital. Naturalmente, o habeas corpus é a petição inicial de um novo processo, então ele precisa ser instruído com documentos. Não impetrem habeas corpus sem instruir com os documentos que dão sustentação à argumentação que você está fazendo nele. Mesmo o processo sendo digital, é um trabalho adicional, aquele que está analisando o seu habeas corpus ter que sair desse processo para entrar no feito originário e buscar alguns elementos do que você está colocando ali. Então, é sempre de bom tom que você instrua com todos os documentos relevantes para esse habeas corpus. No final, a gente vai falar um pouco sobre o sumário de documentos que a gente pode estar colocando, ok? Mas, coloca o habeas corpus e instrui com as principais peças do feito originário e deixa esclarecido aqui que se trata de um processo digital. Naturalmente, hoje nós sabemos que os processos são digitais, mas nem todos os processos ainda são digitais. Mas é bom que isso já fique muito bem esclarecido aqui, porque caso seja necessário, aquele que precisar vai buscar informações, vai ter condições de buscar informações no feito originário, ok? O impetrante arrima sendo disposto no artigo 5º e aqui está dada a fundamentação para os casos de habeas corpus, colocado aqui no inciso 1, que é o que seria aplicável no caso de uma prisão preventiva, tá? Mas isso é sempre importante que você veja qual dos incisos é o cabível no caso que você está fazendo, ok? E ainda nos relevantes motivos de fato e direitos aduzidos, termos em que requer deferimento. São Paulo, data no protocolo, nome do advogado, assinado digitalmente. Está feita a petição de interposição do habeas corpus. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou inserir aqui uma quebra de página para que a gente possa prosseguir na página seguinte e tratar das razões desse habeas corpus, ok? Vamos lá. Bom, a parte perambular é basicamente essa aqui, eu não vou me estender muito nela, tá? Porque não tem nem motivo. Egrégio Tribunal, colenda Câmara, excelentíssimo senhor desembargador relator, culto procurador de justiça, ou seja, os cumprimentos de estilo, protocolares, né? E aqui eu coloquei ementa do pedido. Obviamente você não precisa fazer uma ementa no habeas corpus, não é necessário que seja feito isso. No entanto, alguns habeas corpus, eles acabam ficando um pouco extensos por conta da argumentação toda que você tem que fazer. Porque nesses casos, quando você sente que o habeas corpus começou a ficar um pouco longo demais, você pode acrescentar uma ementa em que em alguns itens você vai resumir o todo desse habeas corpus. Então, observem aqui que nós estamos em uma única página. Egrégio Tribunal de Justiça, tal, ementa do pedido. Nesse espaço aqui que compõe essa página, a gente poderia colocar item 1, trata-se de prisão preventiva decretado por fulano de tal, com tais fundamentos. E aí, nos outros itens dessa ementa, você colocaria os fundamentos pelos quais essa decisão não merece prosperar. E o último item, o pedido que você está formulando. O objetivo aqui é fazer com que a pessoa que vai analisar esse caso, vai analisar esse habeas corpus, quando ele olha que o habeas corpus tem uma ementa, só de ler a página da ementa, ele já sabe do que se trata. Ele já entende o caso como um todo. Ele entende quais são os seus argumentos, qual é a situação que está colocada e o que você está pedindo, sem que seja necessário ele se aprofundar na sua argumentação que você faz ao longo da peça. Naturalmente, se ele quiser saber como você articula esses argumentos, como você conecta as coisas, quais são todas as informações do caso, ele vai ter que ir para as suas razões. Mas, objetivamente, ele precisa encontrar aqui o resumo do todo. Eu não vou fazer a descrição de itens aqui, eu vou inserir mais uma quebra de páginas para que a gente possa seguir adiante. Bom, antes de caminhar por pedido, eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer aqui descrição de um habeas corpus inteiro porque não é o objetivo desse vídeo. Aqui é só dar uma breve explicação sobre os principais pontos que você precisa fazer. Descrição de fatos. Eu costumo trabalhar com uma descrição objetiva de fatos, onde eu não faço muito juízo de valor. É mais um relatório mesmo que eu faço com o objetivo de trazer os principais elementos do processo que eu estou questionando, da decisão que eu estou questionando. Trato muito objetivamente disso para que se tenha as informações de onde eu vou começar a partir e fazer minha argumentação. Então, eu faço uma descrição objetiva de fatos, trago questões pontuais do processo principal que são importantes, que são relevantes para o meu pedido e aí eu termino aqui fazendo um resumo do que eu vou pedir, tá bom? Por que a decisão está equivocada e qual que é a solução que deve ser dada. Em seguida, eu vou para a parte do direito e aí começo com a minha fundamentação, onde eu começo a impugnar especificamente a decisão, o ato com o ator e começo a justificar por que ele está equivocado e dar o encaminhamento que eu entendo que deve ser o correto para esse caso. Se é uma prisão preventiva, por que ela deve ser revogada e etc. Ok? Se você quiser que eu faça um habeas corpus por completo, escrevendo toda a parte dos fatos, toda a parte do direito, fazendo uma fundamentação, comenta aqui embaixo para eu saber, porque o objetivo desse vídeo é só trazer os principais elementos de um habeas corpus. Tudo bem? Outra questão importante, como construir uma argumentação jurídica? Isso também é algo que vai demandar um outro vídeo de ser feito. Se você tem interesse nesse tema, comenta aqui embaixo e aí a gente vai começar a trabalhar como inserir uma legislação aqui, como inserir uma doutrina, como inserir uma jurisprudência, como pegar todos esses elementos e construir esse raciocínio. Ok? Agora, vamos para a parte do pedido para que você entenda como funciona o encerramento do habeas corpus. Bom, está pronto. está feito o pedido, um pedido simples e objetivo aqui. Do pedido. Ante todo exposto, requer o impetrante que a ordem de habeas corpus seja conhecida para que liminarmente seja, e aí você vai colocar o objetivo da sua ordem de habeas corpus, eu coloquei aqui supondo que é um caso de prisão preventiva, seja revogada a prisão preventiva do paciente, uma vez que evidenciada a ausência de fundamento pelas razões acima expostas. Você pode até descrever essas razões objetivamente aqui. Ok? E no mérito, vamos negritar aqui para ficar mais bonitinho, seja confirmada a liminar concedida, revogando-se definitivamente a prisão preventiva. Você vai notar que aqui eu não coloquei um capítulo para tratar da decisão liminar ou do pedido liminar, ok? Eu não fiz isso por acaso. O que se observa na prática? Muita gente abre um capítulo para dizer por que a liminar deve ser deferida. Só que no mais das vezes, o que se faz com essa parte da petição é um copia e cola de outras petições com uma argumentação completamente genérica, que não tem nada a ver com o caso que está sendo tratado, que cabe em qualquer outra peça, e se for para colocar algo na peça que não diz nada, é melhor não colocar. Fato é que se você não abre um capítulo para falar do pedido liminar, mas coloca esse pedido na peça, ele vai ser apreciado, ele vai ser analisado, já se sabe do que se trata. E aqui é evidente a situação de urgência. A gente está mexendo com o estado de liberdade da pessoa. Quando você escreve um problema, quando você está fazendo uma impetração de habeas corpus, você já está apontando um ato coator, você já está apontando um constrangimento ilegal, algo que está acontecendo de errado e que precisa ser corrigido. Então, em si, isso já traz uma situação de emergência que demanda um provimento em liminar, se for o caso, ok? Então, eu não tenho colocado já há um bom tempo um capítulo para falar do porquê deve ser deferida a medida liminar nas minhas petições. Isso tem sido processado da mesma forma, tem sido argumentado da mesma forma, os desembargadores têm considerado do mesmo modo para conceder ou para indeferir meu pedido liminar, ok? Mas o fato de não ter um capítulo próprio para isso não tem prejudicado a peça, não tem prejudicado os habeas corpus, ok? Desde que você deixe claro no pedido que você está fazendo um pedido liminar, que você deseja liminar. Então, está apontado lá em cima no preâmbulo, está apontado aqui embaixo no pedido, então está pedido. Até porque aqui existe uma coincidência entre o que você está pedindo em liminar e no mérito. Mas nem sempre é assim, ok? Então, isso é importante que você saiba para diferenciar no caso concreto. Vamos imaginar o seguinte, aqui eu estou tratando de uma prisão preventiva. Então, o meu pedido liminar é que a prisão preventiva seja revogada para que essa pessoa seja colocada em liberdade e no mérito para que seja confirmada a revogação da prisão preventiva dessa pessoa. É o mesmo pedido liminar e o mesmo pedido no mérito. Só que pode acontecer o seguinte, você pode entrar com habeas corpus diante da seguinte situação. Uma pessoa foi intimada para comparecer numa delegacia e prestar um depoimento ou para ser ouvida, mesmo como interrogada. E você percebe que esse inquérito policial não tem justa causa. E aí você impeta uma ordem de habeas corpus pedindo liminarmente para que essa pessoa não seja ouvida, a suspensão da intimação dela, para que ela não seja ouvida na polícia e no mérito o trancamento do inquérito policial por falta de justa causa. Ou seja, você tem um pedido liminar diferente do pedido do mérito. Você pode pedir liminarmente o trancamento do inquérito policial? Obviamente você pode, mas muitas vezes essa não é a melhor estratégia. Muitas vezes você pode colocar em liminar, fazer um pedido para resolver um problema de agora, muito iminente. Quando você quer em segundo plano, vai arquivar o inquérito, nesse exemplo que eu dei. Então o que você quer resolver agora, em primeiro plano? Você não quer que o cliente seja conduzido à delegacia. Então o seu pedido liminar resolve esse problema. No mérito, o trancamento do inquérito policial. Entendeu? Deu para ficar claro? Conseguiu entender? Caso você tenha ficado com dúvida desse ponto, comenta aqui para eu saber e aí eu gravo mais vídeos com mais exemplos e a gente trata mais a fundo dessa questão. Ok? Sobre o pedido, é isso. Eu vou inserir aqui mais uma quebra de página. E aí, outra questão que não é obrigatória, mas que você pode estar acrescentando nos seus habeas corpus, é um sumário. E aí você pode colocar aqui assim, documento 1, ato, coator. Decisão. Você pode colocar aqui, sumário. E aí você coloca documento 2, documento 3. O documento número 1 é de bom tom que seja o próprio ato coator, para que fique mais fácil, para quem está recebendo esse habeas corpus, já localizar o ato coator, já conseguir analisar isso de plano. E aí, a partir daí, os documentos seguintes, você pode pegar as principais peças e colocar em ordem cronológica. Ok? Documento 2, coloca a denúncia. Documento 3, coloca o requerimento do Ministério Público, onde ele pede a prisão preventiva. Coisas do gênero. Segue a linha de raciocínio do processo originário, que fica fácil de entender. Mas não tem fórmula mágica para isso, não tem certo e errado. Vai muito na questão de estilo e de um modo que fique claro para quem está recebendo esse habeas corpus. Você não precisa fazer um sumário, mas fazendo, você deixa a situação um pouco mais clara para quem recebe. Ok? Bom, é isso. A estrutura do habeas corpus é essa. Esses são os elementos essenciais para que esse habeas corpus seja conhecido. E aí vai depender do mérito dele, do que está sendo argumentado nele, para verificar se ele tem o que precisa ou não para que a ordem seja concedida. Mas com isso aqui, já é possível de você começar a estruturar o seu habeas corpus no seu caso concreto. Ok? Essa é a forma que eu fui me acostumando a fazer ao passar do tempo. Alguns habeas corpus muito específicos demandam uma alteração ou outra no caso concreto. Por isso que é importante você entender por que cada elemento está presente aqui. Ok? Mas essa é a forma que eu venho fazendo. Eu gostaria de ouvir de você que está assistindo esse vídeo, se esse modelo de habeas corpus resolve o seu problema, se está de acordo com o que você costuma fazer, ou se você tem alguma outra ideia de algum ponto diferente, ou algum ponto que mereça ser melhorado. No direito, as coisas são sempre muito difíceis, sempre muito controversas, sempre tem casos particulares que merecem uma atenção particular, estilos diferentes, e a gente tem que respeitar isso tudo. Então eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários qual a sua forma de fazer habeas corpus, para que eu possa saber também e, quem sabe, até melhorar a forma como eu faço os meus. Ok? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho